Fala rapaziada do canal aqui no YouTube Mundo Animal e do Instagram Galera, vou mostrar para vocês aqui hoje é dia 27 do 4 Estou preparando aqui mais esses envios Aqui vai uma visão noturna para 357 com esse red dot Aqui vai mais uma visão noturna para uma 357 O cliente vai colocar um short dot Vou pedir para os clientes fazerem o vídeo caprichado para vocês ver o equipamento na 357 Aqui vai uma câmera de trilha Aqui mais uma câmera de trilha E aqui um red dot para um cliente colocar uma 357 Ele comprou uma visão noturna faz uns 6 meses Agora está adquirindo o red dot alto calibre Que é esse bicho aqui Beleza Tinha tudo montadinho aqui, eu mostro para vocês Positivo E estamos na linha de produção galera Dá um 360 grau para vocês aqui Montando mais essas 10, 11 unidades Positivo Ali está o nosso red dot Aqui nossos estoques de lanterna infravermelha quase cheio Hoje é quinta-feira vai chegar mais 15 lanterna Mais 10 red dot desse Mais 5 desse Semana que vem eu vou fazer um videozão bacana para vocês Vou colocar tudo lá naquela mesa lá fora E vou fazer um video top para vocês ver o nosso estoque pronto para atender vocês a todo momento Então valeu, um forte abraço Que Deus abençoe a todos nós